E aí pessoal, beleza? E galera finalmente estamos aqui hoje com o início da nossa série de Dark Souls 3, eu estava jogando o jogo somente em lives, mas muita gente me pediu para trazer uma série de Dark Souls 3 aqui para o canal, vocês querem me ver sofrer, eu vou atender o pedido de vocês, bora lá então sem mais delongas para o início dessa obra-prima que está Dark Souls 3. Inventuring north, the Pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, Saint of the Deep. Farron's Undead Legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital Yung the giant. Yung the giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. The unkindled will rise, the unkindled will rise, the unkindled will rise, and so it is that Ash seeks embers. The unkindled will rise. So let's go to the beginning of our game play, finally, the beginning of our game play, finalizing the creation, yes! This is from the beginning of our game play. Amém. Vamos lá pessoal, começou o cemitério das cinzas, bora lá, morrer até os dedos caírem, ai ai, ok, já tem o primeiro inimigo, já foi, até que deu bastante dano, 69, não estamos tão mal de força, assim, vamos ver que tem esse aqui, alma de corpo desprezado, beleza, a gente só tem bola de fogo, será, deixa eu ver, é só bola de fogo, e a nossa luva está na mão esquerda, ok, vamos ver mais inimigos aqui, vou colocar a nossa arma nas duas mãos, ô maldito, Frasco de Essos da cinza, ah, agora então, essa é uma das novidades de Dark Souls 3, agora tem o frasco azul que recupera ali os nossos pontos de energia, nosso pontinho de mana, Essa aí é uma das novidades aqui em Dark Souls 3, então vamos lá, agora mais um inimigo, está rezando aí cara, acorda, vixi, 3 aqui, 2, 2 inimigos, O problema é que o nosso escudo não segura, ô que droga cara, deu de vida pra caramba já na boveira, peraí, aí, um arqueiro ali, maldito, vamos ver o que tem pra cá, Ah, o problema é que o nosso escudo não segura 100% do dano físico, isso aí vai ser um problema, precisamos de um escudo melhor logo, principalmente pra enfrentar o primeiro chefe vai ser osso, ah, aquele inimigo de gelo do trailer, deixa eu ver esse, Putz, tiro nada, peraí, vamos tomar cuidado com aquele ataque que ele sai rolando, isso aí, ó, tá, vamos ficar jogando bola de fogo, opa, eu não sei se a nossa magia, né, Nossa, os pontos de magia ali vai dar conta, eu acho que não, cadê ele, toma, esse inimigo que apareceu bastante nos trailers do jogo, vários combates contra ele, nossas pontinhas já vão acabar, né, droga, Posso usar mais uma? Não, tá, vamos usar o frasco azul, pra recuperar os pontos de magia, ô merda, toma, tá, vamos colocar o escudo, tentar tirar um pouco de vida dele na pancada, É muito pouco, dá 120 em 3 golpes, nossa, tá, vamos ferrado, Vem cá, Sempre importante a gente conseguir atacar pelas costas, ô merda, olha o tanto que eu vou defendendo, o dano, Não, cara, puta que pariu, um ataque dele matou a gente, tava indo bem, nossa, primeira morte da série, puta, também abri a guarda, vacilei, que droga, nossa, um ataque dele a gente morreu, Que merda, vamos lá, pessoal, tentar de novo, persistência, vamos conseguir dessa vez, morremos ali no vacilo, um ataque do bicho também, detonou a gente, vamos lá, Ah, droga, olha aí, cara, peraí, não, vou usar o S, porque um ataque que a gente levar com essa vida era a morte, Não, opa, vamos na bola de fogo agora, ficar longe, né, aí, Agora ele pulou, é só pegar a manha dos movimentos, não tem segredo, aí, rolou, Será que a bola de fogo tá dando bastante dano? 62, eu acho Mais uma ou não? Acho que não, né, não Tá, vamos lá, de corpo a corpo, não, coloca esse escudo aí, cara, ah, meu Deus, droga, vacilei, errei os botões aqui Vamos lá, toma Sempre importante deixar um pouquinho de estamina, não vamos gastar tudo no combo, pra gente poder ou defender ou dar uma roladinha no final É bem mais fácil matar ele com um guerreiro ou com um cavaleiro, bem mais fácil Tá morrendo Aí Escama de titanita Ok Alma de viajante desconhecido Essa escama de titanita que a gente usa pra upar algumas armas, né, são armas específicas Então é sempre bom de conseguir eliminar esses inimigos que vão aparecendo aí de gelo Beleza Vamos seguir aqui, pro caminho principal, inimigo difícil Chato pra caramba Que isso Olha ali que pilantra, cara Ah, maldito Lixo Fica interferindo no nosso caminho aqui Tá louco Vamos lá É visão bonita Continuar E aqui está a nossa primeira bonfire Vamos descansar nela Recuperar os estos que estão ali Estamos somente com um Aí Estamos com três Tá, deixa eu ver aqui O inimigo ali já Vamos tentar não tomar nenhum ataque Muito menos nem defender Porque o nosso escudo não segura 100% do dano físico E logo na frente a gente vai ter que enfrentar o primeiro boss do jogo Deixa eu ver ali Ah Tem que pular ali Esse boss que foi mostrado bastante em trailer, né A gameplay que saía Tinha esse boss aí Fragmento titanita Também é item pra fortificar as armas Tá marcando aí, rapaz Acorda Esse jeito de matar os inimigos é muito massa Cair já batendo Além de dar um dano Do cacete O que tem aqui embaixo Opa Tem item Ai, não morreu Ai, que cacete Acho que tem um cara Com o escudo E lança aqui, hein Ah, vai defender o que? O escudo é pior que o meu Aê Bomba incendiária Vamos equipar Aqui Sempre bom Vamos dar uma descansada na fogueira, pessoal E depois ir lá enfrentar o primeiro chefe Ai Porque essa vida aqui vai fazer falta Então vamos descansar Cadê a fogueira? Está pra cá Aqui Esperar a nossa vida E enfrentar o nosso primeiro chefe Será que vai ser complicado? Não tenho ideia Essa classe aqui Não sei não Passar direto pelos inimigos Vamos lá Vamos tirar ali a espada do peito dele Que está cravada E ele já vai começar A se levantar Aí Vamos meter porrada Enquanto ele levanta Deu pra dar bastante porrada até Vamos lá Agora vamos ter que utilizar Muito a nossa realidade aqui Já que o nosso escudo é uma bosta Vamos ver se Ah Pera aí, rapaz Vamos ver se Essa bola de fogo dá um tipo de dano Opa Agora sim 108 Beleza Toma cuidado só com o fumo Deixa eu ver se vai pular Transformou já Agora vai ficar Complicado Toma um espos O alcance dele Fica muito grande Quase Pegou a gente Caramba Pera aí Pera aí, cara Não Vamos lá Bola de fogo Mais três bolas de fogo Eu acho, hein Ah, errou Não acredito que ele errou Cara Último Estus Pra lá, bicho Nossa, quase Certo é isso Certo é isso, cara Tá visgo Aê Vamos ver se agora vai Acho que falta uma Aê Toma Hadouken de fogo, rapaz Espada serpentina Ufa Quase que a gente roda No primeiro Ai, vai ser Difícil Vamos lá Descansar na fogueira Mas até que Estamos dando bastante dano Com essa bola de fogo Estava dando 108 a cada bolada Ai, ai Vamos lá Cumprindo Caminho Da nossa Tristeza Da nossa morte Aqui Tem, tem aqui Espada reta Quebrada Vamos ver se é melhor Que o nosso machado Nosso machado é meio bosta, hein É, mas a espada Consegue ser pior que ele Então vamos de machado Por enquanto Tem pra cá Inimigo Vamos acordar, negada Droga Agora a gente recuperou A humanidade, né Depois de matar o chefe Nossa vida subiu um pouquinho Mais Mais almas Mais almas Cadê Vamos ver se tem Algum item pra direita Opa Cachorrinho de Bloodborne Bem parecido, né Acho que vai ter nada Ah, tem um item aqui Braseiro Beleza Braseiro que agora É como se fosse A humanidade Não tem mais humanidade Agora virou braseiro Tá, vamos subir ali Aqui não Ali na porta Santuário Santuário Duelo do Fogo Beleza Vamos conversar aqui Com essa dama Bem-vindo ao Bom Um pouco de força, colocar no 15, colocar a destreza no 11, temos que upar conhecimento, inteligência, mas agora antes eu vou upar fortitude, que é sempre bom a gente ter um pouquinho ali de estamina a mais, vamo lá. Bem-vindo, Ashen-1, eu vou querer colocar a nossa destreza pelo menos em 16, que a arma que eu tô pensando em utilizar nesse personagem tem que ter 16 de destreza, então, eu acho que eu vou fechar em 16, vamos continuar conversando aqui com ela. Ok, apresente a espada, a fogueira. Embutir a espada serpentina, que foi a espada que a gente pegou lá do primeiro chefe, nem pra gente utilizar ela, né? Vamos ter que embutir ela aqui, vamo lá. Fogueira acesa, descansar. Transportar, aprender magia, organizar caixa de armazenamento e queimar fragmento de osso de morto vivo. Vamo transportar aqui, para a grande muralha de Lothric, que vai ser a primeira área que a gente vai explorar aqui em Dark Souls 3. Vamo lá, agora que o jogo vai começar de verdade, né? Que o bicho vai pegar. Aquilo aí no começo era uma espécie de tutorial, apesar que não é tão fácil, né? Não é um tutorial tão simples. O primeiro chefe deu um trabalho. Ainda mais que o nosso personagem no começo é bem fraco. Não que seja fraco, não aguenta tanto dano, né? O escudo, nossa, é péssimo. Vamo lá, picareta. Habilidade galvanizar. Boa habilidade. Pra quem não sabe, né? Agora as armas em Dark Souls 3, cada uma delas tem um tipo de habilidade. Quando utilizadas em duas mãos. Então, é muito importante a gente ficar atento a isso. As habilidades de cada arma. Falando nisso, eu nem vi a habilidade do nosso machadinho. Vamo ver. Um grito? O que esse grito faz? Vamo ver aqui? Vou desequipei ele. Cadê? Vamo lá. Habilidade grito de guerra. Libere um grito de guerra vigoroso que aumenta o ataque temporariamente. É bom saber. O que é isso aqui? Uma espada com um tipo de cálice. Enfim, acho que o único caminho é pra cá. Essa habilidade é boa. Principalmente pro nosso personagem. Apesar que agora eu dei uma opada de força. Então, espero que o dano dele tenha aumentado um pouco. Vamo lá, pessoal. Continuar aqui. Outra bonfire ali. Vamo acender ela. Não vou descansar, porque estamos tudo no máximo. Tá, temos o caminho da esquerda. Tem mais algum? Ah, e o caminho daqui. Opa. Olha o vagabundo ali, ó. Vê como chegar ali? Tem. Ah, arqueiro ainda, ó. Malandro. Ah, morre. O cara ia ficar atirando na gente aqui de cima. Vamos pra quê, rapaz? Morre aí. Ih, mais cachorrinho. Vem, costelinha. Já foi também. Um ali embaixo, ó. Aliás, um ali na escada, descendo, que parece ter um perenqueiro. Vamos, costelinha. Pera aí. Não morreu. Acerte. Três ataques pra matar esse cachorro. Tá louco. É um pitbull, velho. Não. Ui. Ai, que sacana. Outra. Do nada. Sacanagem, hein. Pera aí. Tomar vocês, ó. Droga. Esse Ethos. Nossa, quase. Ainda bem que ele errou. Toma. Mas essa careca aqui, velho. Caveira maldita, cara. Tirou toda a nossa vida, praticamente. Deixa eu te matar. Aí. Toma também. Maldita. Acabou com a nossa vida. Ilhar que curta. Porque ela dropou. Fragmento de Titanita. Beleza. Nossa, agora... Deu ruim. Acabou todos os nossos frascos. Que merda. O que que tem aqui? Uma galera muito louca ali. Opa. Vai transformar, não. Tá esperto com esses inimigos aí que estão transformando. Porque aí a coisa fica brava quando eles transformam. Arco longo. Flecha comum. Beleza. Pegamos um arco. Tá louvando eu, trouxa. E morreu. Ok. Viu o que tem pra cá. Item. Nada, nem resto de marmita ali. Deixa eu ver se eu como subir aqui. Não. Tá, então acho que o caminho que a gente tem que seguir é aquele... Lá do outro lado. Perto da bonfire. Vamos voltar. Alguma coisa pra cá. Opa, tem uma escada aqui. Deixa eu ver. Ah, interessante. Uma porta. Mais uma caveirona. Calça de desertor. E a uma de curto. Vamos ver essa calça que a gente dropou. Se é melhor que a nossa. Ela é um pouco melhor que a nossa. Vou colocar. Ela é um pouco mais pesada, mas... Tem mais resistência a golpe físico, já que... O nosso escudo é uma porcaria. Não abre por este lado. Ok. Então vamos voltar na bonfire e descer pela outra escada. Que calça estranha é essa que a gente pegou? Vamos ver. Estamos com somente 30% do peso. Estamos bem leves, então. Peso, por enquanto, não é problema. Mas... Mais pra frente no jogo, isso aí vai ser... Um baita de um problema, o tal do peso. Os caras não cansam de ficar rezando. Por que eles estão louvando? Estão lamentando a morte dos amigos. Vai lá ficar com eles, ô truxa. Mais alma. Bastante alma. Vai ser bom pra dar uma olfada depois. Opa. Inimigo novo. Foi também. Nossa, cara. Nem vi. Nem vi esse maluco. O que que tem aqui? Morrer também. Morrer. Nossa, uma carcaça de dragão. É isso mesmo? E eu, hein? Pegaram uma bomba na gente. Que isso, cara? Nossa. Ah, que isso, cara? Pô, ficamos travados. Que merda. Ficamos travados ali, ó. Não tinha como sair. Ah, jogo. Cacete, véi. Pô, na hora de rolar, podia tirar o inimigo da frente, né? Dar uma deslocada nele. Um quadrado pro lado. Putz. Ficamos travados ali. Não tinha como pular. Vamos voltar lá. Perder uma humanidade. Que merda. Agora nossa vida tá... Baixíssima. Olha essa caveira, cara. Que vagabunda. Matar todo mundo também. De raiva. Se ferrar. Vai ficar louvando. Vai morrer, ô. Trouxa. Não. Ei, maluco. Espero que drope algum escudo logo aqui pra frente. Que segure, né? O 100% de dano. Beleza. Vamos subir ali de novo. E realmente parece que é uma carcaça de dragão. Será que vai ter algum dragão de novo no começo do jogo? Parece que é lei, né? O Dark Souls tem que ter um dragão no começo. Toma. Olha quanto, cara. Tomar um fragmento de gesto. Também tem alguém jogando bomba na gente. Ô, cacete, velho. Vamos tentar isolar essa luta. Vem cá. Vem você, vai. Ô, meu Deus. Ah, cara. Puta que pariu. Vamos ter que subir pra matar o cara da bomba antes. Nossa, que droga. Mas que arinha chata. Putz. Ai, ai. Vamos correr direto lá pra matar esses malucos. Ficou pessoal agora isso aqui. Caramba. Morrendo de bobeira, só. Vamos lá. Muito fraco. Se tiver que utilizar em uma mão, em duas, tá quase a mesma coisa. Não compensa. Vou usar nossa brigagem do gritinho aqui. Ei, maluco. Nossa. Caramba. O ataque carregado desse machado é da hora. Opa. Sabia que era assim, não. E aí, cara. Parecendo bêbado. Vamos lá, pessoal. Cadê? Eu já vou correr lá pra cima. Tô nem vendo. Vou matar esse cara da bomba. Filha da mãe. Olha aí, cara. Ali ele. Não, 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 não. Não era pra cair. Vem. Menos um. Vamos usar a bola de fogo. Opa, uma só mata. Usar mais isso aqui. Tô marcando também. Como é que filha de uma mãe, cara. Vem cá. Oh, bicho chato, velho. O que que se tem aqui? Binóculo. Três ataques pra matar? Tá forte, hein? Só vai ter isso aqui mesmo? Parece que sim. Beleza. Deixa eu pôr o escudo de volta. Pra cá. Tem nada. Aí é morte. Realmente é um dragão petrificado essa bagaça aí. Olha aí. A nossa arma é muito fraca pra causar dano ao dragão morto, né? Enfim, vamos continuar. Ah, vagabundo. Tô te vendo aí? Você acha que eu sou bobo? Olha que maldito. Abre a guarda aí, ó. O cara ficou mocosado atrás das cais. É muita sujeira, né? Ó o outro aí. Ah. Já foi também. Nada pra cá. Vamos descer a escada. O que que tem aqui? Mais uma alma. Dá pra dar uma upada legal já, só com essas almas aí. Eita, agora tem um mais cabuloso aqui. Escudo e lança. Vamos ver qual é a dele. Fez ataques pra morrer também. Não. A gente tem um monte. Deve haver um por um, hein? Aí. Escudo do cara, segura, hein? Pegando é um arqueiro lá, ó. Tem que matar ele. É o cara tomando frasco. Que que é isso, jogo? Que sujeira, cara. Nível 5 aqui, maluco tomando frasco já. Eita, nóis. Eu vou correr ali pra matar o arqueiro. Se não, vai ser difícil matar esse cara do escudo. Aí. Agora sim, vem cá. Pegado franco. Opa. Já vai. Seu lixo. O que tem pra cá? Sinto o cheiro de perigo. Ah, sabia, cara. Epa. Olha o cavaleirinho aí. Vamos tentar matar ele? Será que dá? Deixa eu ver. Não, cacete. Vixe. Pera aí. O cara vai vir na fúria agora. Vixe. Não, 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 não. Ficou-me preso. Que isso? Juntou um monte. Pera aí, cara. Nossa, ele tá matando um NPC. Deixa eu ver. Putz, o cara tá jogando... Sério? O cara tá dando flechada na gente. Vou tentar sair dele. Até não tem que recuperar a vida. Não tem jeito. Pera aí. Tentar ele agora é morte. Não, cara. Vamos meter o pé daqui agora. Deixa eu descer. Ah, cacete. Ah, não. Não. Ah, que merda, cara. Nossa, pessoal. Tá foda aqui esse escudo, cara. Não segura nada, velho. Nada, nada. Qualquer dano que chega, a gente leva. Putz, que escudo de merda esse. Precisamos de um escudo novo. Nossa, voltamos aqui. Ah, que droga. Vou passar... Não vou ficar preocupando com esses inimigos. Vamos tentar ir direto lá. Senão aqui a gente vai perdendo vida de bobeira. Oh, maldito. Não vi que tinha um ali. Vamos descer? Olha os caras. É corajoso, hein? Ah. Vou cuidar corpo. O que que é isso, velho? Desceu mais um. Os malucos estão na... Estão na fúria. E eu, hein? Vamos lá. Vem cá, vagabundo. Ah, que mentira. Morreu. Cadê o arqueiro? Ali. O problema é que se focar o arqueiro agora, a gente vai acabar morrendo para os outros. Chamar eles para cá. Oh, meu Deus, cara. Estou abrindo a guarda de bobeira toda hora. Vem cá, velhinha. Não. Aí. Vamos lá. Tá, então ali em cima vai ter aquele cavaleiro maldito. Vamos tentar matar ele mais uma vez. Tentar matar ele no backstep. Vai ser complicado, cara. O nosso escudo, qualquer ataque que a gente levar dele, vai ser um dano alto. Vai usar o estrus, já. Vamos aqui. Vamos lá. Aí. Primeiro backstep. Tem que ser três, né? Ou dois. Ah. Calma aí, velho. Olha o maluco. Não. Cacete, de novo, cara. Puta merda, perdeu muita vida. Meteu o pé. Nossa senhora. Espada dele passou na câmera, do lado. É que a bonfire não deve estar longe, entendeu? Tem que conseguir ativar ela, porque... Se a gente morrer agora, a gente vai voltar muito longe. Cadê o cara? Tá vindo? Parou de vir, né? Tá ali, ó. Vamos meter uma bola de fogo nele. Na maciota aqui, na sujeira. Ah, não pegou. 93. Morreu. Ah. Ah, não dropou nada. Puts. Beleza. Bom. Agora tem aqueles inimigos lá dentro. Não tem nada que recupera a vida aqui. Ah, tem um braseiro. Vamos usar ele. Aí. Beleza. Vamos tomar cuidado com aqueles inimigos ali dentro. Deixa eu ver o que tem nesse item. Inimigo. Inimigo. Morreu. Mais uma alma. E aí, pessoal. Só tem alma. Uma malpada legal quando for para o santuário, hein? Morre. Ah, tem uma saída ali, ó. Epa. Eu sou horrível para fazer isso aqui. Bombe incendiária. Beleza. O cara dropou um item também. Vamos ver aqui. Faca de arremesso. Mais o quê? Vai ter dois agora, né? Tem esse maldito aqui e tem o cara que está arremesso. Nossa, velho. Tem esse cara também. Cadê o outro que arremessa? Acho que morreu. Tá. Deixa eu ver o que tem lá em cima. Naquela porta. Tem uma saída para cá. Aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, bonfire. Beleza. Falei que tinha uma bonfire perto? Tem que ter. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Item. Fragmento de titanita. Beleza. Vamos dar uma descansada na bonfire. Recuperar a vida. Recuperar a Estus. Recuperar a dignidade que foi perdida com as mortes. Torreta do Castelo de Lothric. Beleza. Bom, pessoal. Então, essa foi a nossa primeira parte de Dark Souls 3. Vocês me pediram muito para trazer uma série de Dark Souls 3 aqui para o canal. Então, dê aquela força. Deixe aí o gostei de vocês e o favorito. Porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e não está no canal, se inscreve aí. Beleza. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E seá.